Uma correntinha na tela, e um relógio, e uma para frente. Tem um bolso aí, confiável? Tem. Viu? Tô só ficando nervoso, tão direto na senhora, aí é problema. Olha aí. Tem essa. Tem essa aqui, caramba. Sem problema. Aí é só fácil. E tem duas? Poxa. Pera, só essa aqui, ó, que era dele. A gente leva as duas e uma entrega pro seu advogado, senão a gente perde muito tempo. Só isso, né? E relógio? Relógio que eu tô tentando achar. É. Tchau. Tchau, tchau.